Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa ainda volta pra minha vida? Pessoal, são três opções pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa e duas opções para os solteiros, tá bom? Vamos ver aqui se essa pessoa ainda volta pra sua vida. Esse é o canal Enigma do Oriente, quero agradecer a todo mundo que participa do nosso canal, dos nossos vídeos. Se essa pessoa ainda volta pra sua vida, você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela pra cá. Vamos descobrir se ela retorna pra sua vida, perfeito? Simples assim. A opção 1 já está feita, hein? O baralhinho roxo, é. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem participado dos vídeos. Gratidão a vocês, tá gente? Gratidão por participar, por contar a sua história. Muito legal. E também quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Simples assim. Nós somos do canal Enigma do Oriente, tá? Todo dia, de segunda a segunda, tem sempre três vídeos diários pra você sempre ter uma direção a ser seguida, sempre vídeos pra te dar uma esperança. Isso que é legal. Viramos uma família, pessoal. Família Enigma do Oriente. Bom, vamos fazer as opções aqui, hein? Traga essa energia pra cá. Opção quatro está feita. E vamos na opção número cinco. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe vídeos. Segunda-feira começa as nossas lives. Às vinte horas, hein? Vinte horas, horário que tá todo mundo em casa. Um horário bom. Um horário que você já tá descansado ou descansado. Aí é só aproveitar, se conectar e ouvir a mensagem do universo pra você. Bom, gente. As cinco opções estão feitas. Seu único trabalho agora é mentalizar a opção que você mais sentir vibração, tá? Para que possamos dar prosseguimento, tá bom? Vamos lá? Opção um, baralhinho roxo. Opção dois, o baralhinho marrom. Opção três, o baralhinho branco. Essas três opções é só pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção um e opção dois são pra quem nunca teve nada com essa pessoa. E quer saber se essa amizade volta pra sua vida. Relacionamento só de amizade. Opção quatro e opção cinco. Opção de um a três relacionamentos. Pessoas que só tiveram relacionamento amorosos, tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar extenso. Pra quem escolher a opção roxa, o baralhinho número um. Se essa pessoa volta pra sua vida amorosa, pessoal. Se volta para os seus caminhos. Mentaliza essa pessoa. Traga a energia dela pra cá. E vamos descobrir. Pra quem escolher a opção número um, essa pessoa aqui, ela quer uma mudança nessa relação, tá? Aqui vai vir novidades. Essa pessoa te ama muito. Tem sentimentos por você. Ela pensa demais nessa união que se rompeu. Aqui são pessoas que estão separadas, brigaram. Mas essa pessoa deseja sim uma harmonia. Deseja ter uma surpresa nessa relação. E cortar esse corte. Essa pessoa deseja te encontrar sim. Vai ter mensagem. Vai se comunicar. Ela pensa muito. E ela já te vigia, tá, pessoal? Pra você que escolheu a opção número um, essa pessoa te vigia. E aqui ainda vai ter volta, tá? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Número 2, pra quem escolheu o número 2, hein, gente? Lembrando a vocês, tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 2, o baralhinho marrom. Se essa pessoa ainda volta pra sua vida amorosa. Se ela volta pra sua vida afetiva, sua vida amorosa. Canal Enigma do Oriente. Se você ainda volta a ter participação na vida amorosa dessa pessoa, se ela volta pra sua. Aqui é o sim absoluto, tá? Se a pessoa volta querendo ter segurança ao seu lado, porque existe um enraizamento, já existe amor aqui nessa relação. Houve sim um término mal entendido aí. Mas essa pessoa te vê como uma pessoa leal a ela. Ela vê que você é uma pessoa amiga, uma pessoa verdadeira. Por isso, o desejo é muito grande de retornar pros seus caminhos. Essa pessoa pensa em você e está pensando agora com leveza, com mais clareza. Querendo trazer alegria e querendo ter encontros com você. Essa pessoa está no seu caminho ou é do seu caminho. Portanto, essa pessoa retorna para os seus caminhos? Sim, absolutamente. Não combinou com você? Você acha que não tem nada a ver? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços e trabalhos em especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde respondemos 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 3, o baralhinho branco para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Será que ela volta pra sua vida? Vamos ver se essa pessoa retorna pra sua vida. canal, o enigma do oriente, será que ela ainda volta? Mentaliza a pessoa e vamos ver. Para você que escolher a opção número 3, essa pessoa agiu com imaturidade, agiu com criancice, porém está morrendo de saudade. Essa pessoa retorna nos seus caminhos diferentes, retorna te valorizando, retorna por amor, retorna trazendo uma grande mudança. Ela vai pretender sentar com você pra conversar. É uma conversa franca, aonde essa pessoa vai abrir o coração dela. Por quê, gente? Hoje essa pessoa sabe o que quer. Vai ter notícia, ela já está planejando fazer um contato com você. Ela é uma pessoa muito orgulhosa, porém o amor vai falar mais alto. Eu vejo ela realmente querendo trazer uma novidade pra você, querendo ter encontro, querendo voltar pros seus caminhos. Por quê? Longe de você essa pessoa se encontra triste, em total desgaste, não está bem com ela mesma. Por isso que essa pessoa retorna pros seus caminhos. Pessoal, são muitas energias. Se você não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Opção 3, opção 4, pros solteiros, ó. Opção 4, opção 5. Somente para os solteiros, tá bom? Se essa pessoa ainda volta na sua vida. Se é para os solteiros, pessoa que nunca teve nada com essa pessoa. O que que quer dizer aqui? É uma amizade que pode retornar pros seus caminhos. para vocês iniciarem essa amizade, aí daí surgir alguma coisa, tá bom? Então, para quem nunca teve nada, opção 4. Se essa pessoa retorna para a sua vida. Essa pessoa que você estava conhecendo e não chegou a ter nada com ela. Vamos ver aqui se ela retorna para a sua vida, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Segue o Canal da Coruja. Vem para o Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, para você que nunca teve nada com essa pessoa. E escolher a opção número 4. Se essa pessoa retorna para a sua vida. Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa muito orgulhosa, muito ciumenta. Houve um corte nessa amizade de vocês aí. Só que essa pessoa sente saudade de conversar com você. Saudade da alegria que você trazia para os caminhos dela. Veja que essa pessoa retorna pros seus caminhos, sim. Vai começar conversando com você aos poucos. Vai mandar uma mensagem. Vai começar a se reaproximar de você. Por quê? Essa pessoa, ela quer ter harmonia com você. Ela quer ter uma paz. Ela quer ter a paz que você trazia para o caminho dela. Quando ela desabafava com você. Quando ela podia contar com você de uma maneira mais ampla. Essa pessoa retorna. Ela vai se reaproximar de você. E essa amizade vai voltar a dar frutos. Tá bom? Para a maioria das pessoas, essa pessoa vai retornar. Caso não combine com a sua realidade. Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Tem uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Fazemos, desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa retorna para a sua vida. Vamos lá. Para você que mentalizou uma pessoinha aí, se ela retorna para a sua vida. Essa amizade que saiu. Gente, olha, aqui é o seguinte. Essa pessoa pensa sim em fazer uma mudança, pensa sim em retornar. Só que demora um pouquinho, tá? Demora um pouquinho. Essa pessoa ainda está caindo a ficha dela, tá? Ela está começando a ter clareza do que ela sente por você, que não é só amizade. Era um sentimento de amizade, mas era uma amizade que ia ter algo a mais. Só que por essa pessoa não ter esse conhecimento naquele momento, ela terminou esse ciclo com você. Por quê? Não queria misturar os sentimentos. Só que esse sentimento é muito forte e já desperta desejo nessa pessoa, tá? E isso está levando essa pessoa ao desgaste. Por isso que essa pessoa vai retornar. Porque ela está dando, ela está tendo entendimento que essa amizade não é só uma amizade. Por quê? Quando ela finalizou essa amizade, ela começou a sentir falta de você de verdade. E você traz alegria à vida dessa pessoa. Você traz verdade. Por isso que essa pessoa te vigia, procura saber de você e essa pessoa vai voltar para a sua vida sim. Para quem nunca teve nada, escolheu a opção número 5. Essa pessoa vai retornar, tá? Fica o recado do canal Enigma do Oriente. Gostou? Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Marque seus amigos. Segunda-feira tem live às 20 horas. Toda segunda-feira vai ter live às 20 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão.